Monstrão, tem que ser ponta firme na missão Nós tamo aí nas pistas desde menor, mó chavão Decolar de R1, não é pra qualquer um não No toque da elefantré, mano, tem que ter o dom Monstrão, tem que ser ponta firme na missão Nós tamo aí nas pistas desde menor, mó chavão Decolar de R1, não é pra qualquer um não No toque da elefantré, mano, tem que ter o dom Ver o cavale de aço, trocha o cabo Vem cá de carrossel, deixa ele bicho usado Jaqueta e mochilão, sem emoção Adrenalina vai a mil, aumenta a respiração Bate forte coração, vagabundo deita a nave quase pegando no chão Gasolina pros foguetes, quero ver quem para o capacete É um Shark com insignia da NASA F800, BMW, nas pistas das quebrados, moleque, vou abaixo Aos 12 era só de mobilete Agora é só Transalp, R1 e CBR Monstrão, tem que ser ponta firme na missão Nós tamo aí nas pistas desde menor, mó chavão Decolar de R1, não é pra qualquer um não No toque da elefantré, mano, tem que ter o dom Monstrão, tem que ser ponta firme na missão Nós tamo aí nas pistas desde menor, mó chavão Decolar de R1, não é pra qualquer um não No toque da elefantré, mano, tem que ter o dom Meu trabalho de aço, toque o capo Brincar de carrossel, deixar eles encheusados Jaqueta e mochilão, sem emoção Adrenalina vai a mil, aumenta a respiração Bate forte coração, vagabundo deita a nave quase pegando no chão Gasolina pros foguetes, quero ver quem para o capacete É um shark com insignia da NASA F800, BMW Nas pistadas quebrados, moleque, vou abaixo Aos 12 era só de mobilete Agora é só trancar o PR1 e CPR Aos 12 era só de mobilete